Brancos, negros, índios e outras raças, mas queremos que todos sejam iguais, mas somos todos desiguais, uns tem pouco, outros tem demais, no Brasil nada se apruma, falou índio guerreiro, grande cacique, piraciuna, preconceito é tua fortuna, o rico cada vez mais rico, não importa a tua cor, o pobre cada vez mais pobre, e tu me causa dor, um homem ganancioso, que não ajuda seu irmão, pobre coitado, também vai ser levado no caixão. A vida é tão passageira, a junta fortuna na terra é besteira, tem que ter o suficiente, para uma vida digna e decente, somos todos desiguais, uns tem pouco, outros tem demais, falou índio grande cacique, piraciuna, preconceito é tua fortuna, vamos todos sermos amigos, para uns aos outros nos ajudar, Jesus morreu na cruz, para nos salvar, brancos, negros, índios e outras as raças mais, quando todos darem as mães, vai ser demais, então poderemos dizer ao mundo, somos todos iguais.